Salve galera da UFC, quem fala é o Zaka White, estamos aí mais um vídeo aqui do modo carreira do UFC 4 e vamos aí para mais essa luta contra esse Matthew Dio, aí o primeiro cara com cartel com 19 barra 3 e um cara que de certa forma tem envergadura ali curta, a gente não procurou fazer muito esforço nesse campo eu não acredito que ele seja um lotador que possa me surpreender, vou fazer uma luta realmente bem estudada com ele porém eu penso sim, se a gente tem a possibilidade aí de surpreender com essa luta passamos o Camp 4 ali, já temos um condicionamento bom, temos uma quantidade razoável de fã e galera, para os vídeos também não ficar tão longo, obviamente a gente vai focar muito aqui no que a gente pode pensar, que é jogar ali, lutar ali a questão de treinamento, tudo a escolha eu vou dando algumas dicas sobre o que você deve usar ou não e fica aí a seu critério, as suas escolhas que você faz no jogo aqui temos objetivos que, lembrando que tem aplicativos, tem objetivos e desafios que tem que cumprir na carreira e tem outros que você tem que fazer no CMO, para quem não sabe o que é CMO é o campeonato mundial online campeonato mundial online, então seja, objetivos que você vai ganhar ali cumprindo a parte do online terminamos esse campo aqui de 4 semanas, tivemos um condicionamento razoável vamos esperar que a gente consiga terminar a luta antes de chegar ali no terceiro round porque pode ser complicado para a gente ficar levando toda a luta para o terceiro round mas vamos estudar o adversário também, toda a preparação aí do evento temos ali o Anthony Petsch, acho que se não me engano, pelo calção pelo estilo também, né, trocação aí também nós vemos o Rafael dos Anjos entrando na promoção a Ideias Piano já se preparando ali para entrar no octagon seria legal se a gente tivesse informações mais exatas do card, né que a gente vai participar no jogo, simulação do lutador a gente vê um pouquinho da história de notícias do jogo mas do card seria interessante para ver os resultados só os donos de cinturão bom, vamos lá para enfrentar aí o Dio eu não coloquei música ali nas entradas de luta peso leve, há uma expectativa boa pela estreia mas ainda não somos quase que um anônimo aí no UFC vamos chamar a atenção para ganhar os fãs está ali o nosso treinador Davis é interessante que começa aquela historinha no jogo, né para ver se o jogo dá uma caída, né não tem mais essa ceninha de Hunters ali, de GTA, historinha não tem muito isso não vamos aguardar para ver como é que funciona parece que o Davis fica mais como um cara secundário ali você faz quase que tudo sozinho treinando está aí, parecendo que eu não perdi nenhuma luta duas lutas na carreira e vamos ver as estatísticas também do nosso rival para essa luta de três rounds no UFC estamos um pouco longe ainda de disputar o cinturão a minha ideia é realmente chegar ali no top 15 e aí começar a virar um provocador um cara focado em manter o meu estilo de luta para colocar os caras no chão por enquanto estou variando bastante porque é bom para você evoluir todos os atributos do cara mas depois você tem que escolher um estilo e investir bastante então a gente investe na trocação e sofre um pouco da luta no chão eu quero investir realmente no contrário luta no chão e trocação eu vou sofrer um pouco realmente vou fugir um pouco dessa raia aí de nocautear brutalmente até porque o objetivo aqui é tutorial nesse modo carreira e não necessariamente passar para vocês ali uma gameplay só aquela minazinha ali não faz o da less sofrência eu estou falando que é ela não é ela não não é ela não tem nada a ver ele realmente usa cada arma que ele tem no arsenal e ele é o tigas, o cara do 300 ali atrás você faz uma erro, o night's over você não pode fazer erros contra um cara que tem o acúmulo de esse cara aqui aí nosso adversário o cara é grande hein mano é uma pena que no modo carreira você começa a pegar esses lutadores genéricos ou desconhecidos vale de considerar os dois aí no mesmo campo e muitos famosos aí vão se aposentando vamos aí na categoria a envergadura dele é bem menor que a minha como eu já esperava então vamos tentar manter essa luta na distância agora que a gente tem alguns chutes ali também e se possível colocar essa luta no chão vamos lá o lance do Bruce Buffer tirei aquele saião né galera coloquei o calção aí se vocês quiserem aí voltar coloca outro tipo de vestimenta só não vou colocar as máscaras né galera que aí também já demais já não basta o Mario ali pintar o cabelo todo colorido e ter torcido a mulher torcido o tornozelo ali pensei se eu pisou errado no salto só acha que não houve melhora no gráfico do jogo eu achei que houve melhora não sei a TV de vocês aí mas aqui no HDR o negócio tá bonito assim a tia de articulação dos lutadores de circulatura achei que tá muito bem é parecido com as camisetas de FIFA né vamos dizer assim mas ainda há um movimento aí o Herb Dean com o nosso treino deu sorte né na outra luta vamos aí de Herb Dean de novo olha o cara provocando vamos ver o que eu vou provocar aqui olha ele eu vou fazer mais ou menos igual o Ferguson ali pra mostrar pra ele que eu tô no jeito vou cumprimentar aqui não tem muita promoção pra essa luta não passando pra ele o conhecimento de chute que eu também tenho ameaça que ia correr já pra assustar um pouquinho ele olha ele tá com defesa baixa bem mas como eu disse ele tem pouca envergadura quero surpreender ele um pouquinho nessa parte né dele tentar me encaixar golpear no vazio a distância é realmente envergadura pro ser o mais alto da categoria aí ó aproveitar bastante ele tá aceitando passivamente os golpes aí tentou o pisão ali não deu certo já tem uma canelada boa ali opa levei o primeiro atordoamento até agora da MMA ele me surpreendeu num golpe no vazio ali e respeitou ainda respeitou minha recuperação foi a primeira vez que o lutador sentiu aí ó o que que é a pancada né o cara tem a mão firme aí mas defende muito pouco né agora luta de guarda baixa olha lá saiu do clinch, tá ligeiro mas ele as conecta ele deixa conectar muito gol tá aproveitando essa brecha pela distância curta que ele tem olha aí vamos pra blitz aqui tá continuando chutando a perna tá vacilando bastante aí na parte de trocação pelo menos dá pra aproveitar a canelada vem a calhar salva muita gente né pra quebrar a sequência deixar o cara do jeito ó essa canelada tá muito boa no jogo parceira pra ficar esperto pra conseguir evitar minha entrada ali de bandeja Ele trocando a postura agora, hein, de canhota, pra tentar me confundir aí. Esses chutes dele tão perigosos, hein. Tanto embaixo é como em cima ali. Olha, tem variação de chute. E agora, o left hook landed on the button. Fendeu bem a patopelada. Esquivou bem no meu pisão. Minha perna tá com bastante dano, é a dele da direita, né, tá com dano parecido, pelo menos. Um pouco menos. Um golpe no vazio. Tentei me dar a queda, consegui a queda. Ficou bom pra mim agora, hein. Não sei se o jogo dele de chão tá muito procurado pra... Chegar um pouquinho, respirar. Passei a transição, não é muito a boa dele no chão. Olha só, guarda bem. Ele tá realmente muito ruim no chão. Opa, tentativa de finalização dele aí. O que eu faço muito pra fugir aqui, galera, ó. Eu solto o gatilho e já vou pro meio, tá. Eu não fico dançando muito com o gatilho, não. Porque se não estica muito a sua barra, aí você consegue fugir melhor. Tentei me dar uma finalização por baixo ali. Ele bloqueou. Esperar o vigor aqui. Bloqueou tudo. Ainda bem que ele saiu. Eu já pensei que ele ia imitar ali o triângulo, mas... Eu já tava procurado pra defender o triângulo, mas ele levantou. Não vale a pena me vestir tanto ali, mas... Dá uma blitzinha pra mostrar o domínio de octagon aí pra ele. Por enquanto. Ele conseguiu aquele atordoamento, né, galera? Vamos ver aqui o replay. Replay não. Os melhores... Scouts aqui da luta. Eu tenho muito mais golpe que ele, mas ele conseguiu aquele atordoamento ali. Pode surpreender com esse atordoamento no começo da luta. Olha esse chute virado aí. Um belo chute que ele aplicou. Jogando muito na cautela por conta da lesão, né, galera? Ó, fintou. Fingiu que ia cumprimentar. É mal, hein? Segui ele com avanço no jab. Ele tá esperando, né? Ele tá lutando no gol de lutador que espera no contra-golpe, assim. Vai muito pra trás. Olha lá. Só não se prendendo com o golpe da luta de cintura. Vai mudar um pouquinho. Porque a luta foi boa. Fazer uma pressãozinha nele agora. Já fez uma expressão ali. Cara feia. Custei ele no lagrade aqui. Dá pra manter no clichê também. Mas tá favorável pra mim. Ele não tá conseguindo sair da beirada do octagon aqui. Pega muita defensiva. Inventei esse golpe aí. Não precisa ter dado esse golpe não. O jab incomoda ele. Guarda baixa dele. Tá muito favorável pra mim ali pra entrar nos golpes. Aí vamos variando, galera. Golpe no vazio. Hum, chute na perna. Novamente o cara é duro, hein, mano? Surpreendeu que essa lesão pode poder me causar uma lesão na perna agora. E vai continuar com esse chutinho ali pra distrair. Agora é a primeira vez que eu consegui um atordoamento nele. Um belo... Um belo... Tentar aproveitar o ground and pound aqui agora. Passei ele aguarda. Pontei no crucifixo. Pontei ele no crucifixo bloqueei bem. Ficou difícil pra ele, mas vai acabar botando o punho fixo. Opa! Vacilou ali na defesa. E aí consegui ganhar mais uma no ground and pound, galera. Vacilou bastante ali. Houve muita reação do tipo dele ali. Na hora do crucifixo, bastou um bloqueio pra minar ele. Me surpreendi. As lutas estão acabando rápido demais assim no ground and pound. Se o cara vacilar pelo menos ali nas transições. Olha como abri ferimento no rosto dele. Foi ali que eu fui batendo bastante também. Gerou um pouquinho de sangue. E daí vamos esperar o anúncio do Bruce Buffer. Por enquanto tá tranquilo o início de carreira da gente aí. Focando no wrestling. Matando um pouquinho os adversários nesse ground and pound. Levando ao chão também na trocação. Certa decepção ali do adversário. Que tá inteiro, né? Olha lá. Esses negão também, vou te falar. Esse cara fica inteiro assim no tapa. E aí? Você tá sofrendo com muito bug do jogo? Como esses lagzinhos que eu tô tendo aí durante a animação? Esse cutscene? Se sim, deixa o comentário aí. A gente lá no nosso grupo do UFC, no WhatsApp, galera. Sempre tá comentando os bugs que acontecem. O lutador fica travado, o lutador fica parado. Acontece de tudo. Até brinquei, né? Porque no UFC também os caras ficam parados. Igual o Lewis enganou lá. Ficaram um olhando pra cara do outro com medo de apanhar. Enfim. Vamos aí pra mais uma vitória. Mas vamos ver também a questão do condicionamento. Expectativa tá no médio. A longevidade da gente é a gente perder um pouquinho menos na outra luta. Esticar a luta até no terceiro lado é complicado. A gente cansa muito. E aí a gente vai diminuindo a nossa carreira aí. Por enquanto não tivemos nenhuma lesão, né? Então tá tranquilo. Vamos fazer uma luta. Minha meta aí era tentar conseguir chegar a 50 lutas na carreira. Vamos ver se eu consigo bater essa meta aí. Bom, galera. Então passando as contagenzinhas ali. E depois a gente vai iniciar pra uma oferta de luta no próximo vídeo. Foi um belo resultado que a gente conseguiu aí no UFC. Vamos ver se chama muita atenção. Rei do chute lateral, Stephen. O Vanderboy Thompson. Aí se destacando numa das notícias do ESPN. Sejudo medalhista de ouro olímpico, a gente diria já aposentado já o anão. O anão já aposentou. Já não tá mais aí com a bola toda não. E aí ganhando as visualizações dele ali, o Sejudo. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Bom, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo aí. Com um vídeo com mais uma luta aqui no modo carreira. Umas dicas pra vocês ali interessantes. Tá aí a Holly Holmey, né? Que foi até o quinto round pra vencer. No UFC 260. Notícias saindo ali. Tudo pode acontecer no UFC com esse tipo de luva. Por isso que o Blochland aprovou esse... Deve estar até errado alguma coisa ali. É pro frio de luta, né? Precisa corrigir aí o Google. Golpe de sorte. Os caras falando afro. O pessoal não tá gostando muito não do desempenho. Acabei surpreendendo aí no ground and pound. Mas o pessoal não tá gostando não. Espero que tenham gostado desse vídeo, galera. Foi a terceira vitória aqui. E vamos pensar aí na próxima oferta de luta aqui no canal Dicas UFC. Deixa o comentário aí. Qualquer comentário será ser respondido pra você aí. Aqui no canal do modo carreira em forma de tutorial. Valeu, galera. Até a próxima.